Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Milton, violinista da Sinfônica de Campinas, e neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Ratos São Úteis, com Sheila Sanches. Curta o nosso canal e compartilhe também. Na solidão criei raízes E as palavras joguei para o vento A situação me ouvi Enquanto houver a miséria não há solução Então, outras águas têm me banhado Todo dia levanto com a metade simples viver Também, a amizade tem me abençoado Com sorriso nos lábios, as falanges dos dedos Tocando o amor Quem devia servir não serve Quem devia cobrar Submerge ao cansaço da própria resignação Na solidão criei raízes Com sorriso nos lábios, as falanges dos dedos Com sorriso nos lábios, as falanges dos dedos Com sorrisos nos lábios, as falanges dos dedos Então, as falinas têm me abençoado A CIDADE NO BRASIL